Muito feliz pelo gol, é sempre bom marcar ainda mais no clássico, essa vitória nos deu mais confiança para o decorrer do campeonato, acho que para a Copa do Nordeste também, acho que é muito importante e já agradecer o torcedor que veio em massa, com certeza é o 12º jogador e acho que nós estamos no caminho certo. Fico muito feliz, muito feliz mesmo de estar ajudando o ABC de forma direta com o meu gol, fico feliz, foi um belo chute, eu revi em casa, fiquei muito feliz, estava o meu segundo jogo como titular, pensei dar uma confiança muito boa e dar uma confiança também nessa vitória para a gente. Importância muito boa, muito grande, dar confiança, dar mais tranquilidade para a sequência do campeonato, para os próximos jogos, sabemos que vai ter a mesma dificuldade, mas clássico é diferente, a torcida que apareceu num número maior, foi um motivacional a mais, então com certeza vamos levar esse jogo como exemplo. Após sair o jogo de domingo até dentro do campo, eu comentei que a gente passava por um momento de turbulência no início do ano e que a gente sabia qual era o nosso valor, então acho que primeiro vamos ressaltar os três pontos, que foi de suma importância para a gente, de estar voltando em cima da tabela. Vai pintar golzinho aí na próxima rodada, gol do Eder? Se Deus quiser, né, acho que fazer de tudo para marcar, mas independente de quem fizer, acho que o mais importante é a vitória, é os três pontos aí. Vai pintar gol do Rodrigo Rodrigues aí na próxima rodada? Se Deus quiser, vai pintar gol, vai pintar assistência, o que eu puder fazer para ajudar a equipe, para ajudar o ABC a se classificar, a gente chegar ao final do primeiro turno. Outro desse aí no próximo jogo? Espero que sim, né, treinei agora, acabamos de treinar, fizemos um pouco de finalização, mas espero poder ajudar o time a acertar outro belo chute e que a gente saia com a vitória, que é o mais importante. Eu vou lançar um desafio aqui, acabar com a brancinha de falta ali e você tentar fazer outro chute desse aí. Combinado, vamos tentar. Música Música Música